Essas mina tão terrível, é só sexo anal Esse é o DJ Paulinho, tocando é fora do normal Ela escorrega, desce e sobe no Bilal Essas mina tão terrível, é só sexo anal Escorrega, desce e sobe no Bilal Escorrega, desce e sobe no Bilal Eita mina louca, ela é sensacional Me deixou todo estigado e ainda mamou o meu pau Escorrega, desce e sobe no Bilal Escorrega, desce e sobe no Bilal Eita mina louca, ela é profissional Me deixou todo estigado e ainda mamou o meu pau Mas escorrega, desce e sobe no Bilal Mas escorrega, desce e sobe no Bilal Vem descendo, vem descendo, vem descendo Mas escorrega Essas mina tão terrível, é só sexo anal Escorrega, desce e sobe no Bilal Escorrega, desce e sobe no Bilal Eita mina louca, ela é sensacional Me deixou todo estigado e ainda mamou o meu pau Escorrega, desce e sobe no Bilal Escorrega, desce e sobe no Bilal Eita mina louca, ela é profissional Me deixou todo estigado e ainda mamou o meu pau Mas escorrega Escorrega, desce e sobe no Bilal Mas escorrega, desce e sobe no Bilal Vem descendo, vem descendo, vem descendo Mas escorrega